E aí pessoal, tá entrando no ar mais uma Voz da Real, o seu programa oficial da Real na internet. Hoje estamos aqui com o confrade Lone Wolf do Fórum do Búfalo. A gente vai aproveitar hoje que tá toda essa celeuma em relação à Amazônia, queimadas, girafas pegando fogo, menininha lá da ONU, o Macron, todo mundo enchendo o saco em relação à Amazônia. Mas como é a Amazônia real, a Amazônia do dia a dia? E é isso que pretendemos deixar um pouquinho claro aqui com o nosso confrade. Ele é nascido e criado na Amazônia, as familiares dele é tudo de lá, serviu ao exército lá na Amazônia, e não bastando isso, um dos valorosos guerreiros que passaram aí pelo centro de instrução de guerra na selva, sendo mais um dos orgulhos do Brasil aí nessa situação, né, Lone Wolf? Você apresenta aí pra nós. Fala aí, galera. Aqui é o Lone Wolf, o Illuminati da Real, aquele que é membro da Alta Cúpula, mas tá sempre nas sombras. É praticamente um George Soros. É, na verdade, é o nosso operativo, né, tá ligado? Aquele cara que a gente manda pra matar nossos desafetos aí. Porra mesmo. E aí, cara, conta um pouquinho sobre você aí, pessoal, já que você vive nas sombras. O pessoal, a gente conhece você porque a gente conversa no dia a dia, mas acho que o restante do pessoal não te conhece muito, infelizmente, né? Conta um pouquinho sobre você aí, sua história, rapidinho. Falar aqui um pouco sobre a minha, como é que eu posso dizer, a minha entrada na Real. Só pra princípio, eu acho que eu comecei a ter algum contato com a Real em 2010, mas até então nunca fiz questão de acompanhar fora nem nada. Em 2012 foi que eu comecei a participar do fórum, e aí foi quando eu comecei a ter contato mais com o pessoal aqui do grupo, o pessoal que era os moderadores e tal, e desde então a gente mantém contato. O Arão falou, eu sou nascido e criado na Amazônia, sirvo o exército ainda, passei pelo curso de instrução de guerra na selva, o famoso CIGS, e hoje em dia eu tô aqui vagando pelo Brasil. E parei aqui pra dar um pouco de, jogar um pouco de luz sobre esse assunto da Amazônia aí, já que tem muita falácia, pessoal falando muita mentira, pessoal que nunca botou o pé na Amazônia, só conhece a Amazônia através do Wikipedia, falando merda aí sobre uma região que ele não faz a menor ideia de como funciona, e principalmente das pessoas que moram lá. Porque é muito fácil o cara aqui na cidade, sei lá, em algum centro urbano, falar que tem que preservar a Amazônia, tem que fazer um monte de coisa lá pela região, mas porra, não conhece a realidade do ribeirinho, a realidade do índio, das pessoas que vivem lá. E é pra isso que a gente tá aqui hoje, pra tentar dar mais um ponto de vista sobre essa, como é que eu posso dizer, toda essa situação aí, essa, cara, é um negócio que me deixa revoltado, e ver gente falando mal do Brasil, por um país que mais protege essa porra aqui, tanto é que o pessoal da Amazônia é pobre pra caralho, porque o Estado não permite que o pessoal explore aquela porra, é um negócio que me deixa revoltado. Mas vamos lá, vamos tocar pirão aí, e a gente vai desenvolvendo esse assunto ao longo da conversa. Show de bola, só uma pequena curiosidade aqui, você que falou que passou pelo CIGS, lá também o pessoal que passa pelo CIGS é conhecido como Caveira, tem algum apelido assim, só curiosidade. Ele é o pessoal que faz o curso de comando, primeiro faz o curso de comandos, após você fazer o curso de comandos, que é um dos, acho que no Brasil é o top, o cara que é o comandos, depois ele faz o curso de força especial, pra fazer esse força especial ele tem que ser primeiro comando. Guerra na selva é conhecido como guerra, né, porque o cara fala, ah, ele é guerra, é porque ele tem um curso de guerra na selva. Show de bola, muito bom, até interessante, né, que o pessoal, ah, o cara é caveiro, o cara é caveiro, às vezes você tá falando bobagem, né? Exatamente, não, mas geralmente aqui o pessoal fala caveira porque o BOP, ele também é um curso de operações especiais, né, só que ele é voltado pra guerra em área urbana. É, guerra urbana, combate de polícia. O caveiro do exército, ele é diferente, ele é treinado pra atuar em qualquer região do país, entendeu? Ele pode atuar desde a Caatinga até aqui no Pampa do Rio Grande do Sul. Selva não, ele é específico pra atuar na Amazônia. Na Amazônia, maravilha. Vamos começar, já que a gente tá falando do exército aí, do SIGS, vamos já pegar esse gancho aí, já começando com a pergunta que o pessoal mandou aqui, o pessoal mandou bastante pergunta aqui, vão dar trabalho pro nosso confrade hoje. Vamos começar com o básico. Como é que é o trabalho das Forças Armadas lá na Amazônia? O que é o serviço de vocês lá, o papel de vocês? Cara, o papel do exército na Amazônia é o mesmo que eu acho que tem em qualquer outra parte do país. A única diferença é que na Amazônia, cara, o Estado, ele não se faz presente, entendeu? E eu acho que é o único contato que a maioria daquelas populações que estão isoladas lá no meio daquela região tem com o Estado. O cara sabe que é brasileiro porque fala o português às vezes, mas o cara nunca teve contato com nenhum tipo de assistência fornecida pelo Estado. Então quem leva assistência social de um médico, às vezes leva alimento, ou dá algum tipo de ajuda pras pessoas que encontram doente, transporte, alguma coisa do tipo, é o exército. O exército e a marinha também, né? Marinha até bem atuante lá, né? É o exército, marinha, as forças armadas em geral, né? É no geral, né? As três armas são bem atuantes lá, né? Atuam bastante lá, cara. Bacana. Vamos ver aqui, o pessoal acho que quer saber bastante das queimadas, né? Que acho que esse assunto aí, que é o assunto quente do momento aí, né? Por que tá essa... não sei assim se você vai conhecer melhor esse assunto, né? Mas por que que tá essa falação toda? A Amazônia tá realmente queimando mais esse ano, mais do que os outros? Já que você é de lá, como é que é essa dinâmica das queimadas lá na Amazônia? Porra, cara, o pessoal que fala isso não tem ideia disso. Porra, a Amazônia tem 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, cara. Se a Amazônia estivesse pegando fogo, a América do Sul inteira tava encoberta, entendeu? Pra ver o tamanho do negócio, cara. Ia ser uma catástrofe mundial, na verdade. Tchau, porra. O pessoal fala besteira demais. Então, vamos parar com isso. Primeira coisa que a gente tem que ver. A Amazônia, ela é uma floresta muito densa e muito úmida. Muito, muito úmida. É, eu tô passando aqui pra vocês, a experiência de um cara que, porra, andou muito no meio da mata. Andou muito, 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 muito mesmo, certo? Então, pra você conseguir acender uma fogueira na Amazônia, é um parto, parceiro. É um parto, entendeu? É muito ruim. Você vê esse programa de sobrevivência que o cara vai lá, pega uma madeirinha, esfrega uma na outra e pega fogo? Esquece. Na Amazônia não rola. Na Amazônia, pra atacar gasolina em cima e olha lá, né? Nem assim. Você pode jogar um mil litro de gasolina, toca fogo, uma hora apaga. É real. É real. O que acontece? Agora, você fala, ah, mas eu tô vendo imagem de incêndio na Amazônia. Beleza, vamos explicar isso. Como é que funcionam os incêndios na Amazônia? A Amazônia é uma floresta muito úmida, o chão da floresta é só folha, folha molhada. Não pega fogo. Não pega. As árvores são muito úmidas, muito úmidas. Não pegam fogo. O que acontece? Pro cara desmatar, pro cara fazer a queimada, primeiro ele desmata, desmata uma área, deixa aquela área lá um, dois meses, na época da... tá seca, lógico, né? Ali. E se você pegar qualquer imagem ou foto de queimada na Amazônia, depois que o fogo apaga, você vai ver que o fogo, ele fica restrito a uma área. Ele não avança dali, entendeu? Pode pegar qualquer filmagem que você vai ver os caras chegando de helicóptero, depois que o fogo apaga, certo? E aí você vai ver que o fogo ficou restrito àquela área, ele não se expandiu dali. Por quê? Porque antes disso, os caras passaram, desmataram, deixaram aquela área toda lá secando ao sol, que é o único jeito de fazer o solo secar e as árvores também, e aí ele vem e toca fogo. E aí o fogo vai e consome toda aquela área que ele desmatou. É assim que funciona. Entendi. Esse fogo, ele é criminoso? Como é que é? Assim, ilegal? Assim, você tem uma ideia? Sim, sim. Existe a queimada ilegal, certo? Porque tem muito cara que quer usar pra criação de gado, entendeu? Criação de gado, né? Que até dizem que o solo da Amazônia não é muito fértil, né? Dizem que realmente pra plantação lá não serve, né? Pra plantação não serve. Primeiro que, porra, a técnica do uso do fogo pra preparar o solo pro plantio é arcaica, se o cara... É dos índios. Dos índios, isso. Exatamente, exatamente. E só quem usa o fogo hoje em dia como preparação do solo pra plantio é o índio e o ribeirinho. Por quê? Porque esses caras não têm dinheiro suficiente pra ter uma outra forma de preparar o solo pro plantio, porra. Porra, tu acha que o ribeirinho que tá morando há dois dias da cidadezinha mais próxima dele, e mais dessa cidadezinha que é dele, tem mais três dias pra capital, acho que ele vai ter dinheiro pra preparar o solo que nem essas grandes plantações que tem no país? Porra, não tem, cara. Não tem maquinário, né? Não tem nem como trazer maquinário pra isso. Ah, tem adubo pra jogar no solo? Não tem nada, porra. Tem nada. Tem que ser na unha, né? É do fogo. É o único jeito que esse cara tem. Porra, o cara só tem peixe e mandioca pra comer, porra. Se ele não desmatar uma areazinha dele lá e tocar fogo, ele não come, porra. Ele passa fogo, entendeu? Então, o que a pessoa tem que começar a entender é isso aí, pô. Como é que é a vida da pessoa que mora na Amazônia. Eu não tô falando do cara que mora em capital ou numa cidadezinha um pouco mais estruturada, pô. Tá falando do cara que é o ribeirinho mesmo, entendeu? Que mora na selva ali, né? Selva. Pode pegar, pô. Isso até é bom. Tem um documentário da Record, eu acho, que fala sobre os piasabeiros da Amazônia. Aqueles caras que ficam tirando uma palha pra fazer vassoura. Dá uma checada nesses vídeos aí que você vai ver como é que é a vida das pessoas que moram no interior da Amazônia, parceiro. Aí você vai ter uma ideia de saber por que o cara tá naquela vida ali. A chapa esquenta, né? O cara não conhece a selva, velho. É muito fácil, o cara nunca entrou, nunca teve contato nenhum, meu irmão. A selva é o pior lugar do mundo, eu acho, pra você tentar sobreviver, parceiro. Tudo ali que é te matar, a selva te come vivo, velho. É como até dizem, né? Amazônia, eles chamam a selva de inferno verde, né? Não é à toa. Porra, são situações absurdas. Tipo assim, o cara tá falando aqui, mas vamos fazer um exercício aqui, vamos começar a raciocinar. Porra, você entraria pra trabalhar num lugar que você pode pegar... Só vou passar aqui umas três doencinhas básicas que o cara pega, olha lá. Febre amarela, leishmaniose e malária, entendeu? Vixe, mano. Fora o horror de bicho peçonhento que tem, entendeu? Todo tipo, cobras mil, formiga que, porra, te ferram, você passa três, quatro dias ardendo em febre, de vespa, coisa e tal que tem no meio do mato, escorpiões a milhões. Onde você senta, tem a porra de um escorpião e uma cobra. Cara, você só entra naquele lugar se você não tiver outra opção, entendeu? Já teve problema lá no meio do mato com escorpião, esses bichos assim? Direto, direto, cara. Porra, direto. Nossa, tá até imune, né? Já pegou até imunidade. Cara, graças a Deus, velho, eu sempre tive muito cuidado pra não pegar doença, velho. Mas, porra, cara, soldado que tava comigo, os caras, horrores de cara pegaram leishmaniose no curso de guerra na selva que fizeram comigo, porra, soldado já pegou várias vezes malária. Pô, porra, eu tenho um tio que pegou 40 vezes malária, velho. Porra, pensa no negócio, né? Tá que nem uma gripe, né? Malária parece que nem gripe, praticamente. Malária tá que nem gripe, cara. Pô, agora pega um maluco desse aqui do sul do país aqui e pega malária. O cara morre, porra. Não aguenta nem um minuto. Entendeu? Tipo assim, o cara entra na selva porque ele não tem outra opção, cara. Difícil, né? Muito difícil a vida desses caras. Se eles tivessem alguma outra fonte de renda que não fosse sobreviver dessa forma, os caras não entrariam na selva, cara. Ninguém é louco de entrar naquele lugar ali se não for por necessidade extrema. Ou as árvores começassem a valer ouro, entendeu? Tipo assim, pô, o cara tá pagando numa árvore, sei lá, 100 mil reais num tronco de árvore. Porra, aí até eu ia entrar lá, meu irmão. Até eu, acho que até eu ia, viu? Mas assim, então relação de seca nem é também, né? Porque tem um úmido lá, né? Porque acho que mesmo num período seco deve continuar úmido lá, né? Úmido. Agora a gente tem que entender o seguinte. Como é que é feita essas queimadas? Na Amazônia, na realidade, existem só duas estações por ano. É o início do ano, uma época quente, muito quente e chuvosa. E no final do ano ali, mais ou menos na época de agosto, setembro até dezembro, é a época quente e seco, entendeu? É nessa época que o ribeirinho, que o grileiro, que todo mundo aproveita pra fazer a queimada, pra desmatar. Porque no início do ano, sem condições, não dá. Chove todo dia, em todo lugar. Não adianta. É impossível você fazer qualquer queimada no início do ano. Até o mês de junho, mais ou menos. A partir daí, começa a época da estação da seca. Aí que o cara vai conseguir fazer alguma coisa. Entendeu. Continuando o assunto, né? Como você tá vendo na TV, acho que só se você for um enemita pra não ver, né? Tá o Macron, tá o pessoal da ONU enchendo o saco. Ah, e o Brasil está em chamas, que não sei o quê. O que o mundo tem a ver com isso, né? Acho que a gente já sabe a resposta, mas a gente vai deixar você falar aí. O que o mundo tem a ver com essa porra, meu irmão? Pô, velho, pelo amor de Deus. Será que ninguém é inteligente o suficiente pra não perceber o que tá rolando com o mundo, cara? Porra, a Amazônia é o lugar mais rico da porra desse planeta, cara. O que tem de pedra preciosa, ouro, minério, fora a árvore que vale dinheiro pra caralho também, cara. Entendeu? Todo mundo quer essa porra pra eles. Todo mundo quer essa porra pra eles. E como o Brasil não tem uma força militar suficiente pra impor respeito no resto do mundo, o pessoal fica querendo cantar de galo, pô. Cara, eu fico puto... Você acaba se crescendo, né? Eu fico puto que brasileiro fica querendo... Ah, vamos dar mais dinheiro pra fazer não sei o quê, dinheiro, meu irmão. São três coisas que o país tem que investir, meu irmão. É educação, saúde e segurança. Segurança, tô falando não só segurança urbana, mas principalmente segurança nacional, cara. Com a riqueza que a gente tem, a gente não poderia ser um país fraco militarmente, porra. A gente não pode ser um país fraco militarmente sob o risco de alguém tentar entrar lá, cara. Meu irmão, só digo o seguinte, se o cara entrar, se o cara entrar, a gente vai revidar. Porque eu duvido que o exército, as forças armadas vão ficar paradas vendo o cara tomar um pedaço do nosso território. E aí, parceiro, esquerdista, direitista, isentão, todo mundo entra na vala comum. Porque essa porra aqui tem alistamento obrigatório em época de guerra. Não adianta você fugir, porque se você for pego, você vai pro paredão. Aqui existe pena de morte ainda, pra quem não sabe. É o único caso no Brasil, se eu não me engano, que tem pena de morte. Acho que é alta traição, né, que é considerado. É o caso de guerra. Por que você fuzila o cara? Porque se o exército não fizer nada, todo mundo vai querer desertar e a gente já perde a guerra antes de começar. Então, você mata os caras que estão fugindo pra botar medo nos outros caras. Se você vai morrer, pelo menos morre lutando, porque você tem uma chance de voltar vivo. Agora, se você fugir e for pego, é morte sumária. Então, porra, os caras não pensam nessas coisas, não. Beleza, vamos deixar isso pra lá. Mas, porra, tem que ver. Isso aqui, cara, eu fico e a gente... Vamos fazer uma alusão aqui rápido com a guerra do Vietnã. Olha o trabalho que os caras tiveram, entendeu? A maior potência do mundo teve pra lutar no Vietnã. Por que ninguém fez nada ainda com a gente aqui? Por que, porra, a Amazônia é, sei lá, 10, 15, sei lá, 50 vezes maior do que o Vietnã, porra. Entendeu? E o nosso exército é muito mais bem preparado e, querendo ou não, o nosso país tem dinheiro. Em caso de guerra, a gente ia dar muito, muito, muito trabalho. É, e sem falar da base industrial, né? O Brasil tem uma base industrial. Então, em caso de emergência, o governo basicamente ia mobilizar toda a base industrial do Brasil pra isso, né? Pro esforço de guerra. Pro esforço de guerra, parceiro. Então, por isso, eu tenho certeza que foi justamente por isso que ninguém meteu a cara ainda pra tentar tomar a Amazônia da gente. Mas, cara, entendeu? Talvez os caras também estavam mais quietos, porque só quem governava essa porra aqui era um bando de bunda mole. É, exatamente. Só mudava o tipo de governo que os caras já começaram a botar a Amazônia de fora. A nossa sorte é que, pelo jeito, né, a grande águia do norte aí tá aliado à nossa, né? A gente acabou tendo, como diz o pessoal, as costas quentes aí, pelo menos, até o final do contato desse bicho aí. Depois dele, quem vier, a gente não sabe, entendeu? Então, o ideal seria que a gente começasse a botar nossas barbas de molho e começasse a pensar, entendeu? Porra, o que que eu quero, entendeu? Pro meu país. Isso é um pensamento importante, eu acho que todo mundo tem que ter aí. Principalmente a gente aí que é mais jovem, entendeu? O pessoal aí que tá com filho ali, o que que você quer deixar pro teu filho, parceiro? Porque, hoje em dia, ninguém dá muito valor na Amazônia porque o país tá rico, mas a gente nunca sabe como vai ser o futuro. Se, de repente, dá alguma catástrofe climática no mundo aí e começa a faltar um monte de coisa, a nossa fonte de recurso é o quê? A Amazônia, porra, lá tem água, tem um monte de coisa e o país inteiro se valeria daquilo. Se a gente perder, parceiro, a gente vai ter que ficar, o negócio que era nosso, a gente vai ter que pagar pra usar pra um outro país. Com certeza. Aliás, esse negócio de riqueza, eu gosto de ver em alguns canais no YouTube assim e tal, eu gosto de ver de um garimpeiro, que ele é aí da Amazônia, e ele falando, ele fala justamente isso, que a quantidade de riqueza que tem no solo amazônico é um negócio de louco. E outra, tem muita firma multinacional, tipo japonesa, chinesa, que os caras vão lá e tão comprando um monte de saco de terra, tipo, vão nos garimpos, ah não, quero só o saco de terra. Porque diz que mesmo nesses rejeitos, muitas vezes tem, tipo, material que eles já tão pensando em usar no futuro, que já tão pegando dali a preço de banana. Exatamente. Cara, olha... Pra você ver como é que os caras é foda. Isso, há um tempo atrás, acho que tinha uma matéria aí de um... Acho que era o maior topazio azul do mundo, pra você ver. E, porra, isso porque os caras não procuraram direito, cara. Imagino que não deve ter mais, ele deve ter um topazio ali de uns 20 quilos, talvez, se o cara encontrar, andar por ali. É, porque quem faz a garimpagem lá é basicamente os pequenos, né? Garimpeiro pequeno, garimpo ilegal, essas coisas. Garimpo de grande, não existe garimpo de grande proporção, assim. Na nossa Amazônia... A Vale mexe com mineração de ouro, no máximo, né? Sim, sim, é tudo artesanal, praticamente. A coisa de garimpo na Amazônia é tudo legal, é tudo artesanal, praticamente. Agora, na Bolívia ali, nos outros países, o pessoal já destruiu quase tudo, cara. É, já limparou. Fizeram a limpa, né? Fizeram a limpa. Agora, aqui na nossa selva, tá totalmente intocada, cara. Porra, olha só, em 500 e poucos anos de Brasil, cara, a Amazônia, ela ainda tá com 86%, ou 84% de área totalmente intocada ainda, cara. Porque vamos combinar, tipo assim, o país com a economia toda ferrada, com uma riqueza gigantesca, e a gente prefere ficar na merda pra manter aquele negócio em pé. Pra vir um filho da puta lá, não sei da onde, falar merda e dizer que a gente não protege a porra da Amazônia vai tomar no cu, meu irmão. Vai se fuder dizer que a gente não protege a Amazônia, cara. Esse negócio... Meu irmão, olha, tem um negócio que ferve meu sangue, é alguém falar que vai meter a mão em qualquer parte do Brasil. Não é na Amazônia, não. Pô, lá no sul, no centro-oeste, em qualquer lugar. Se o cara falar, ah, por que não estão cuidando direito do Nordeste? Meu irmão, pra meter a mão ali, cara, vai morrendo muito negro. Porque enquanto, eu tenho certeza, que enquanto tiver um cara em condições aqui de puxar um gatilho, os caras não vão conseguir tomar essa porra da gente assim tão fácil não, cara. Querer botar a nossa soberania em, sei lá... Em xeque, né? Querer botar a nossa soberania em xeque. A gente não fica mexendo com ninguém pra vir os filhos da puta falar um negócio desse. Meu irmão, é isso. É uma ousadia. O macromóismo é, assim, muito ousadia. Tanto que até os outros países da Europa falam, cara, abaixa a bola aí, que tá demais, né? Cara, a questão desses caras, eu acho que porque eles acharam que se ele batesse o pé, talvez o Bolsonaro arregasse. Só que o cara, eles não conhecem o cara. O cara é maluco, velho. Entendeu? O cara é doido. Tomou facada e, no outro dia, tava fazendo campanha, porra. Cara, mas eu vou te falar, graças a Deus foi esse cara. Porque eu teria bastante medo se essa porra continuasse na mão de um cara do PT, ou então pior, num cara tipo Dória. E, porra, só faltou ir lá dar o rabo pro embaixador da França, no Brasil. Puta que pariu, velho. Ah, se fosse o Dória, ele já estaria assinando um acordo pra transferir a Amazônia pra França, já. Ah, cara, puta que pariu, velho. Que cara cagão. Meu irmão, Deus me livre, guarde, da gente cair na mão de um cara desse em 2022. Puta que pariu. Cara, acho que é até preferível o PT do que o Dória, pra falar a verdade. Velho, talvez seja isso. Porque, se eu não me engano, o pessoal do PT até falou que, porra, nesse caso da França, aí o Bolsonaro foi bem, porque ele conseguiu deixar a esquerda como entreguista e ele como grande patriota e protegedor da nossa soberania. Sem dúvida. Entendeu? Os esquerdistas tudo lá pedindo, querendo entregar a Amazônia pra tentar pegar o governo de volta, caralho, velho. É muita traição, velho. É muita trairagem. Muita trairagem, cara. Em qualquer lugar, em qualquer outro país do mundo, esses filhos da puta estavam tudo fugindo, mora dessas, com medo de ser importado em praça pública. Vai falar uma merda dessa na Arábia Saudita ou no Irã pra ver o que acontece contigo. Ou mesmo nos Estados Unidos. Precisa ser ir muito longe, mano. Vai tomar um pau, no mínimo. No mínimo, tomar um... Porra, vai, cara, e o cara fala, vou entregar o Alasca pra Rússia. Pra ver o que acontece. Nossa, aí... O cara é morto. No outro dia, o cara parece morto. Mas o funcionário da Casa Branca joga o cara pela janela. Porra. Aí vem uns filhos da puta que querem falar entregar a Amazônia. Pode tomar no cu, meu irmão. É foda, velho. Porra, foi mal aí, pessoal. Falando muito palavrão aí, mas é que esse negócio me deixa revoltado. Não, que isso. Não, tá certo. É isso mesmo. Voltando aqui, né? Continuando essa parte dos órgãos internacionais aí de fora, né? Esse pessoal das áreas indígenas aí da Amazônia, né? Tem dificuldade pra uma polícia entrar devido a direitos... Índio, como é o nome? As reservas e tudo. Droga, plantação, bioperataria, né? Que tem muito também. Você sabe alguma coisa sobre isso? Já viu alguma coisa? O que a gente tem é o seguinte. A gente tem... Quando eu tava servindo na Amazônia, a gente tinha muita palestra, muita coisa sobre isso. Eu tava mais voltado pra uma outra área que a gente tava... Eu servia num quartel que fazia segurança de um QG. Eu servi durante bastante tempo nesse quartel que fazia segurança do QG. Minhas idas, digamos assim, missões, pra essas coisas assim. Era uma vez ou outra só, entendeu? Mas a gente tinha bastante palestra do pessoal que convivia. Por exemplo, o cara que tá lá na cabeça do cachorro. As histórias que os caras contam, entendeu? E é justamente isso aí que o pessoal fala. Tem muita ONG, muita ONG. O pessoal se aproveita muito do índio. Porque, porra, o cara não tem contato, não tem... O cara não conhece a malícia realmente dos outros caras. O cara aproveita pra entrar lá, pra fazer algum tipo de análise de solo, pro cara descobrir, porra, não, nessa região aqui tem algum tipo de minério de interesse dos caras. Os caras já começam a fazer um lobby pra transformar aquela área em uma reserva indígena, pra impedir que o país explore aquilo lá. É mais ou menos assim que funciona. Tem muita ONG que a função dela, que a gente sabe a função da ONG é o quê? Fazer o mapeamento das áreas que tem riqueza. Aí o cara fala assim, porra, não. Aqui tem ouro, aqui tem urânio, aqui tem nióbio, aqui tem coisa. E aí eles vão começar a fazer lobby pra transformar aquela área em alguma reserva indígena. E assim o país não pode explorar, entendeu? É mais ou menos como tá funcionando a questão de ONG na Amazônia. É basicamente a empresa que tá servida. Parte do crime organizado, tráfico de drogas, assim, eles também têm uma atuação grande nessa região ou é pouco? Cara, pra você ter uma ideia, a droga que entra no país vem toda lá da Colômbia, Venezuela e Bolívia, cara. O cara vê boliviano ali naquela... O cara já abre o olho, já fica esperto, porque muitas vezes os caras estão sempre trazendo droga. Lógico que eu não vou falar muita, porque os caras passam de um lado pro outro assim, não tem controle, entendeu? O cara tá num país, o cara atravessa o rio, que geralmente a divisão é um rio, o cara pega a canoinha dele, passa e atravessa pro outro lado e já tá no Brasil, ou vice-versa, entendeu? Aí o cara vem pra cá pra fazer compra, coisa e tal, mas muitas vezes o cara passa com a droga, né? E aí, cara, o cara não tem noção da quantidade de rios e do tamanho dos rios que tem lá. Então é muito difícil pro exército controlar. Por isso que entra bastante droga. É, e não tem investimento também, né? Tipo, bota lá uns 10 caras, uns 10 negros ali no meio, quer que os caras patrulham, sei lá, 10 mil quilômetros? Não tem como. A gente chama esse tipo de patrulha aí de refrão, que é um reconhecimento de fronteira e tal. Geralmente o pessoal sai dias e dias andando no meio do mato, a gente bate os pontos que tem na selva lá, que é o marco, né? Que o pessoal deixa lá, aqui é um ponto tal que marca a fronteira do país com o Brasil e Colômbia. Só que, pô, fica no meio da selva braba, entendeu? Tá no meio do nada mesmo, né? O cara chega lá, o cara anda uma semana no meio do mato, nossa, é uma coisa horrível. Só quem já fez um negócio disso pra ver o sofrimento que é. E assim, mesmo com essa dificuldade de locomoção, assim, nem estou falando disso, né? Mas tem aquela, não sei se é bem uma lenda, que há áreas na região amazônica que são inacessíveis ao brasileiro, assim, até ao governo mesmo, por causa, às vezes, dessas ONGs ou do tráfico. Isso é verdade mesmo? Você já viu coisa assim? Você mesmo, fazendo essas patrulhas, já teve problema com isso? Não, não, não. A questão é a seguinte, tipo assim, existem algumas áreas que não é que elas sejam inacessíveis em si. Você pode até entrar, mas você precisa de uma autorização, entendeu? Uma justiça ou algum órgão tem que... Geralmente é a justiça, o Ministério da Justiça, né? Que cuida lá da FUNAI e tal, que dá autorização pro cara entrar. Aí o cara entra, tem autorização pra entrar. Mas já é uma restrição, né? Porque pra você entrar, você precisa de uma autorização, né? E o exército tem esse problema ou ele é livre, assim? Não, tem também. A gente não pode entrar, não, cara. Caramba! É tipo, é quase como se fosse um país dentro do outro. Exatamente, mas é praticamente isso aí, um enclave, praticamente, entendeu? Caraca! Coisa, velho. E, assim, de que a gente tava falando de ONG, existe mesmo esse tanto de ONG por lá? Ou é invenção? O pessoal tá de paranoia? Ou é tipo uma ONG pra cada índio ali, praticamente? Pô, velho, eu vou te falar o seguinte. Tem muita ONG, muita ONG. Agora, eu não sei se aquele número que passaram lá é exagero. Eu acho que é exagerado, cara. É muita ONG, pô. Tem mais ONG do que índio, pô. Entendeu? Aí é complicado. Mas eu acredito que sejam... O que tem muito, a gente sabe, cara. Tipo assim, se eu não me engano, acho que eu tô meio por fora dessa coisa de numeração, mas eu vi alguém falando em torno de 100 mil ONGs. Eu falei, pô, não. 100 mil, o cara tá exagerando. Mas que... É, eu vi, eu vi algo desse tipo aí que o cara colocou no Twitter, um negócio assim. Na hora que eu vi, eu falei, pô, cara, pera aí. Isso daí é exagero, né? 100 mil ONGs na Amazônia, cara. Nessa porra, é meio estranho. Mas eu não duvido que tenha, sei lá, umas 5 mil, talvez, com certeza tem. Mas 5 mil, com certeza tem. Ah, pode ser também que tenha esse tanto de ONG, mas assim, de fachada, né? Só pra arrancar dinheiro do governo. Cara, pô, pelo amor de Deus, cara. Quem que não sabe que tem muito ONG que é de fachada, cara? Os caras só tão... Às vezes os caras não tão nem querendo, digamos assim, explorar a Índia, alguma coisa. O cara só quer pegar dinheiro, pô. Ele monta uma ONG pra pegar dinheiro e não fazer nada. O cara monta um negocinho ali, fica os 4, 5 caras lá dentro da porra do barraco, ganhando os 5 mil por mês, sem fazer porra nenhuma. Não tem que prestar conta mesmo. Só comendo dinheiro da União, pô. Só gastando dinheiro da União, que era pra estar sendo usado pra, sei lá, pra causar alguma melhoria na porra da tribo do índio, alguma coisa assim. O índio não quer ficar no meio do mato, velho. O índio quer tecnologia, pô. Quem gosta de mato é a porra desses eco-chatos aí. Quem gosta de mato é tatu. O anta, onça, né? Pode ver que o índio, pra o índio, como é que o índio faz a porra da tribo dele lá? Ele desmata tudo, faz uma clareira gigantesca e constrói a zoca, mano. E entra pra lá e só entra na selva em último caso, pô. Ele sabe que se ele ficar lá, ele vai morrer, pô. Inclusive, se o cara pega alguns livros antigos de história, a pior morte que os caras podiam, digamos assim, o pior castigo que o cara podia dar pra algum índio era botar o cara pra morrer no meio do mato. Entendeu? O cara era expulso da tribo e tinha que ficar no meio do mato. Pô, o cara preferia ser morto do que ter esse tipo de castigo. Não, é foda. É o que eu te falei, cara. A selva, ela te destrói em pouco tempo, cara. Tem umas histórias aí de uns familiares aí que é engraçado com isso aí. É, gente, já vamos chegar nesse ponto logo, logo. A gente vai até pegar esse gancho aí, tanto da selva quanto das patrulhas que você falou, né? E como lá é uma região bastante complexa, tem seis, sete estados do país, né? Que abrange a Amazônia ali. Como assim, pelo menos o exército, como é que o exército faz a fiscalização? Você falou do reconhecimento de fronteira, né? Mas, assim, como especificamente esse reconhecimento e o que outras ações vocês fazem lá, assim? Elas são muito difíceis? Provavelmente são difíceis pra cacete, mas conta aí como é que é essa parte aí do seu trabalho lá, por exemplo. Cara, é o seguinte. A Amazônia, antigamente, ela era um grande comando de área que era o CMA, o Comando Militar da Amazônia. Depois de um tempo, o pessoal... Depois de um tempo, não. Há pouco tempo, o pessoal verificou que era uma área muito grande pra ficar concentrada em um único comando. Aí ele foi desmembrado. Surgiu o Comando Militar do Norte e o Comando Militar da Amazônia. O Comando Militar do Norte tem a sede em Marabá, no Pará, e o Comando Militar da Amazônia em Manaus. Beleza? Como é que é feita toda essa estrutura de fiscalização da Amazônia? Geralmente, nós temos os batalhões que ficam em algumas cidades pequenas da região amazônica. Tipo, até Fé, Altamira, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, entendeu? E desses batalhões existem os PEPs, são os Pelotões Especiais de Pronteira. Que aí é aquele pessoal que é destacado, que tá lá na casa do caralho mesmo, lá onde o vento faz a curva, onde Judas perdeu as botas. O cara só chega lá de helicóptero, às vezes, de barco, o cara passa três, quatro dias pra chegar. E mesmo assim é difícil ainda. Aí, esses caras que estão no PEPs são os caras que são responsáveis por fazer a fiscalização em alguns pontos-chave, por exemplo, na entrada de rio, que um rio faz a ligação com outro país. E aí o cara fica lá naquela posição, o cara que tá vindo do outro país ali passando, e aí o pessoal do PEPs vai lá e faz a fiscalização dos caras. Geralmente é mais ou menos assim que os caras pegam a maioria das drogas, entendeu? Entendi. E você já participou dessas operações, assim, ou...? Sim, já participei de algumas. E como é que é lá? É tenso o negócio ou como é que é a situação? É tenso. Eu nunca fui pra PEPs, né? Eu nunca fui pra PEPs. A gente só participou de algumas operações que a gente vai apoiar. Por exemplo, tem uma grande operação no Comando Militar da Amazônia. Aí, pô, vai todo mundo fazer todos os tipos de controle que a gente chama PBC Flu, que é Porto de Bloqueio e Controle Fluvial na Amazônia. E tem o PBCVE, que é de... PBCE, que é de estrada mesmo, né? Porto de Controle de Estrada. E é basicamente assim que funcionam essas operações na Amazônia. O cara vai lá, monta posto de bloqueio de controle ali e fica esperando todo mundo que passa. O pessoal, o cara aborda e faz a vistoria na canoa, no barco ou no caminhão, no carro, de quem quer que esteja passando pela aquela área lá. E é onde o cara pega a maioria dos ilícitos, assim, por dizer. Entendi. E assim, confronto acontece às vezes ou é raro? Os caras vão até meio desarmados, assim, e acabam se entregando. O que aconteceu? Antigamente, na década de 90, tiveram bastante confronto. Inclusive morreu o soldado num ataque das FARC. Só que aí o exército respondeu e tocou o foda-se com todo mundo. Pelo menos o que a gente sabe por alto, por histórias que contam aí é que, pô, o pessoal do exército foi com sangue no olho, passou fogo em geral, nunca mais a FARC. Passou o serol, os caras, é, melhor não mexer, entendeu? Aí sentou o clima, mas ultimamente a gente começou a ouvir histórias de novo, né? Nada oficial, porque o pessoal não gosta de divulgar, né? Mas tem muito, cara. Pra você ter uma ideia, a área aqui da Colômbia é o lugar do mundo que tem mais mina terrestre, pô. O pessoal acha que tem muito na África, mas não. Caramba, eu não sabia, não. É, parceira, aqui na Colômbia é um dos lugares onde tem mais mina terrestre do mundo. Nossa, isso é culpa das FARC aí, né? Que o pessoal adora pagar um pau aí, o pessoal do PT, essa raça toda aí, né? Escrota, maldita, hein? Filhas da puta. E, assim, é possível fiscalizar 100% da Amazônia? Eu acredito que não, né? É utopia, cara. É uma área muito grande, cara. É muito grande, não tem como você fiscalizar. Fora que é floresta, cara. Você, do dia pra outro, o cara cria uma trilha no meio do mato e vara numa cidade, entendeu? O cara pode passar tanto por via fluvial, como por terra, como por via aérea também, entendeu? Tem muito cara que arrisca esses teco-teco aí, esses aviãozinhos voando bem baixo pra evitar o radar, trazer droga da Bolívia, da Colômbia, desses países aí. Sim, eu acho que nem se tivesse um puta de um sistema de satélite, mais ou menos que nem a ANSEA deve ter, né, de fiscalização, acho que nem assim os caras iam dar conta, né, por causa da selva. Nem os Estados Unidos eu acho que consegue, cara, porque é uma área muito grande. Se o cara estiver dentro da selva, como é que o cara vai saber se tem alguém dentro da selva ali com satélite? Não tem nem como pegar assinatura de calor, né? Porra, vai pegar assinatura de calor, vai pegar assinatura de calor de onça, de anta, de um monte de gente, de índio, da porra toda. Entendeu? Não dá pra... Não, e também que assim, em causa da Copa das Árvores, né, é muito alto. Acho que quem tem árvore, lá que chega uns 50, 60 metros de altura, né? Porque o que acontece, como a floresta é muito densa, ela é muito fechada, se a árvore não crescer o suficiente pra pegar sol, ela morre. Então as árvores que estão na Amazônia são gigantescas, justamente por isso. O cara passa voando de helicóptero ou de avião, o cara acha que é plano, mas não, cara. É muito acidentado o terreno, só que as árvores que estão lá embaixo, elas acabam crescendo muito pra poder pegar sol e, geralmente, aquelas que estão mais no topo, elas crescem menos. As que estão, às vezes, nas partes mais baixas, elas acabam crescendo mais. Ah, assim, bom, já que a gente tá falando do exército aqui e tudo, acho que tem uma pergunta que a gente até comentava muito lá nos grupos, né? A gente falava, assim, uma questão e tudo. Poderia comentar pra gente, assim, se há diferenças, como posso dizer assim, ideológicas entre, vamos dizer assim, o baixo clero do exército, né? Praças, oficiais menores como sargento, essas coisas, e o oficialato, né? Coronel, coronel, general, tem alguma diferença, assim, de pensamento ideologicamente que você, assim, percebe? Cara, perceber a gente não percebe, mas, pô, o exército, ele é um extrato da sociedade, né? Você vai ter todo tipo de pessoa ali, até porque a gente pega muito jovem pra servir. Por exemplo, o cara pega o cara que é rico, pega o cara que é pobre, de vez em quando entra algum, entra bandido no exército também, entendeu? Tem gente de todas as matizes ideológicas possíveis que você imaginar, cara. Mas, geralmente, o consenso é o quê? A maioria do pessoal, geralmente, é aquele pessoal apoiador do Bolsonaro, entendeu? A grande maioria. Graças a Deus. É, se vê assim. Principalmente o praça. Principalmente o praça. O praça, a maioria do praça gosta do Bolsonaro. É, tanto que eu acho que, em massa, né? Pelo menos o pessoal do baixo clero do exército, eu acho que em massa votou no Bolsonaro. Se votou e votou em outro, foi em um ou outro só, né? Cara, é muito difícil a gente ver um petista no exército, mas tem, acredito. Tem, porque eu conheço. É, se tiver também, o cara tá escondido, né? Pra não sofrer aquela represária. É, cara. Não, cara, o petista, ele não é escondido, não. O escondido mesmo é o isentão, cara. Esse aí é que o maluco vota no Freixo, esses caras, assim, entendeu? Ele é pior, né? Que é pior, o cara é recolhido, mas tem, tem, porque a gente conhece alguns. Não, é foda. Então, pessoal, a gente vai finalizar por aqui a nossa primeira parte da Voz da Real, A Real sobre a Amazônia, porque a gravação original ficou muito extensa, né? Ficou mais de uma hora e vinte de gravação, e botar tudo isso aí você fica um pouco cansativo. A gente gosta de um formatinho mais leve, assim, né? Meia hora, quarenta minutos no máximo, estourando. Tem o conteúdo, não fica corrido, e mais ou menos, então, não fica um negócio cansativo de ouvir, né? Duas horas ali, ouvindo, né? Mas tem que buscar sempre o equilíbrio. Então, hoje tá terminando aí a primeira parte, que é basicamente a gente se concentrar em falar dessa confusão da Amazônia, das queimadas, a Real sobre as queimadas, o serviço do exército, como o nosso confrade era lá da Servil, lá na Amazônia. Como vocês viram, ele tem uma experiência muito boa sobre isso. E vamos encerrar por hoje aqui. Pedir a todos aí que curtam, compartilhem pro pessoal aí, que esse capítulo tá muito legal. E fiquem atentos que semana que vem tem a continuação, né? A gente vai falar mais sobre a vida do Ribeirinho em si, né? A vida da Amazônia, e claro, um pequeno comentário aí sobre a mulherada na Amazônia, né? Que é real, né? Não tem como não abordar esse tipo de assunto. Mas é isso, pessoal. Desculpem aí por me estender nessa finalização, mas compartilhem, ouçam, recomendem pros amigos. Vejam na descrição aí, que a gente sempre joga umas coisinhas interessantes. Sugestão de livro, recomendação de algum site, de algum conteúdo. Sempre dê uma olhadinha aí, que sempre a gente joga uma coisinha interessante aí, né? Os nossos links também pra rede social, esse tipo de coisa, tá tudo lá. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima Voz da Real! Tchau!